E agora, agora, não vai tomar conta desse sábado de sol, temperatura elevada, chamando os jogadores da equipe do Altair Futsal. 16, Matheus, pintando no gramado, só vai salvo de palmas da galera, hein? 5, Alessandro, com essas palmas, aqui no meio do gramado. 8, Pietro. 13, Anderson. 3, Gabriel. Serviu do incentivo da galera. 10, Tales. 9, Lucas. 6, Lulã. Marcelo, número 11. Técnico, Altair. A equipe já do gramado, Altair Futsal. Agora, acionando os jogadores do ProSport. 10, Felipe. 3, Vitor. 13, Lucas. 21, Guilherme. 8, Luan. 14, Ítalo. Pitão do gramado. 7, João. 17, Wesley. 9, Cássio. 18, Vander. Treinadora, a Mariana. Período de arbitragem para esse jogão de bola que começa daqui a pouquinho. Alexandre Samuel. Auxiliares, Aldenem Neves e Gilmar Henrique. Aqui no campo de jogo, quando teremos a execução do Iro Nacional. Auxiliares, Aldenem Neves e Gilmar Henrique. E aí! 3, Gabriel. 1, 1, 2, 3. Vem cá.